Desde o início da imunização contra a covid-19, surgiu um debate entre as instituições fiscalizadoras e sanitárias em relação à obrigatoriedade da vacina. O assunto partiu da recusa de alguns trabalhadores a receber o imunizante no Brasil. Embora a vacinação no Tocantins não seja obrigatória, segundo o Ministério do Trabalho, o regime de CLT prioriza o bem coletivo antes do interesse individual. E o empregado que se recusar a receber a vacina pode até ser demitido. O Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes do Tocantins orienta que os profissionais do segmento busquem pela vacina logo que possível. Nós estamos seguindo a mesma orientação dada pelo Ministério Público do Trabalho no início do ano, que é que todos os empregados tomem a vacina, porque não adianta nada. O sindicato luta dia e noite para que a gente consiga vacinar o nosso pessoal que estão na linha de frente e quando a vacina é disponibilizada, alguém da nossa categoria chegar e dizer que não querem tomar a vacina. Então a orientação é que todos tomem a vacina, porque caso alguém não queira tomar, é possível que haja por parte da empresa uma advertência ou até uma suspensão das pessoas que não querem ficar imunizadas. Neste estabelecimento, a maioria dos funcionários já receberam a vacina e as medidas de segurança contra a doença sempre foram uma preocupação. No princípio da pandemia, a gente procurou adequar as situações com álcool em gel, álcool 70, os nossos funcionários na cozinha com luva, máscara, toca, entendeu? Porque é uma preocupação mesmo para com os clientes, que é quem paga as nossas contas. É uma prioridade do estabelecimento, entendeu? Alguns que não chegaram a vacinar é por conta da faixa etária, mas eu creio que 80% dos funcionários já estão vacinados. O nosso setor agora voltou até a meia-noite, está dando muito movimento. Eu estou solicitando para que haja vacina para todo o pessoal que estão trabalhando na linha de frente, então não há nenhum motivo lógico para que essas pessoas não queiram se vacinar. O nosso setor agora voltou até a meia-noite.